Olá, a internet trouxe para a humanidade grandes avanços na disseminação de informações. Em tempo real, as notícias correm pelas redes sociais e mudam o rumo da história, mas também podem afetar profundamente a vida particular das pessoas, com danos materiais e emocionais. Qual o limite da liberdade de expressão na web? Você já parou para pensar nisso? Fique comigo e assista ao Saiba Mais! O nosso convidado de hoje é Guilherme Pinheiro, professor de Direito e Tecnologia do Instituto Brasiliense de Direito Público. É um prazer recebê-lo, Guilherme. Muito obrigado, Lili. Espero poder contribuir para esse debate tão importante. Há quem defenda que você publicar qualquer informação é direito, é liberdade de expressão, mas também há quem diga que nem tudo que você possa tem que ter um limite, porque às vezes é um discurso altamente preconceituoso, ofensivo. Então, como que a gente deve se portar diante disso? Olha, Lili, a liberdade de expressão é um dos fundamentos das democracias modernas. Ela foi erigida a status constitucional primeiro pela Constituição americana e a partir daí isso foi irradiado para todas as constituições do mundo. Sem liberdade de expressão não há também liberdade política e outras liberdades necessárias. No âmbito da internet, e é muito importante que se diga, ao longo de todos os desenvolvimentos de novas tecnologias, há sempre um poder estatal que tenta regular de alguma forma o que vai ser dito e o que vai deixar de ser dito. E não foi diferente com a internet. A diferença é que com a internet você tem milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas interagindo em tempo real e isso pode gerar uma série de atritos do ponto de vista do direito, seja do direito civil, seja do ponto de vista do direito penal. E às vezes a pessoa não se mostra, então ela se sente um pouco mais com facilidade de escrever o que quiser na internet. E aí, como é que fica? Perfeito. Existe um incentivo pelo fato da pessoa estar atrás de uma tela e não estar presencialmente na frente de outra de se sentir mais confiante para falar determinadas coisas. Então você tem, por exemplo, o fenômeno dos perfis fakes de internet ou de sites falsificados. Você tem um caso muito interessante de uma pessoa que criou um perfil num site de anúncio de programas, por exemplo, e que isso afetou a identidade real de uma pessoa. Então as pessoas se sentem mais à vontade realmente para ofender, para caluniar ou para difamar outras pessoas. E isso é um problema recorrente. E a própria Constituição, ela traz algumas limitações a essa liberdade de expressão, que é cujo objeto envolve tudo, comentários, seja políticos, postagem de fotos, etc. Mas esses limites são, primeiro, vedação ao anonimato, quer dizer, você não pode se esconder atrás de uma máscara ou de uma identidade falsa para manifestar sua opinião. A outra é o direito de resposta, quer dizer, a outra é o direito de indenização por danos à imagem, moral e danos materiais. Então você tem uma série de limitações que a própria Constituição traz e leis infraconstitucionais para tentar, de alguma forma, regular essa questão. Bom, a nossa primeira participação foi da Juliana Camargo, de Goiânia, Goiás. Imagens postadas podem ser usadas em processos contra outra parte? Sem dúvida. Imagens postadas, comentários, os tribunais já têm pacificado o entendimento de que elas caracterizam sim ou podem caracterizar ofensa. E são elementos de prova em processos judiciais. Inclusive, não só imagens postadas, como compartilhamentos e curtidas em redes sociais. Tem uma responsabilização aí, né? Tem uma responsabilização. Houve um caso concreto que ocorreu em que uma pessoa colocou informações e fotos de uma pessoa e outras pessoas curtiram. Não só a pessoa que postou a foto, mas também as pessoas que curtiram foram responsabilizadas e tiveram que pagar uma indenização por danos morais à pessoa ofendida. E até pode gerar também demissão por justa causa? Isso é uma questão um pouquinho mais complexa, Lilian. Porque dentro do ambiente de trabalho, juridicamente falando, o que você tem é um elemento de subordinação do empregado ao empregador e que alguns autores chamam de poder diretivo do empregador. Dentro desse direito diretivo, o empregador tem alguns poderes de orientação, de disciplina do empregado, de orientação das atividades da empresa, até para que ele possa lucrar e atingir os seus objetivos. Esse poder diretivo não pode violar a intimidade, a privacidade do usuário, mas ele é um poder bastante amplo. Então, a doutrina e a jurisprudência já têm se consolidado no sentido de dizer que a liberdade de expressão interna, que eles chamam interna corpóreis, ela não existe dentro de uma mesma empresa. Por exemplo, no âmbito do jornalismo, como você bem conhece, os jornalistas não podem se insurgir contra uma linha editorial. Ele pode até pedir demissão do jornal sem ser punido por causa disso. É o que na França eles chamam de cláusula de consciência, mas ele não pode se rebelar e simplesmente ter um direito de liberdade de expressão dentro da empresa 100%. Então, isso pode levar, sim, a uma demissão até por justa causa. A consolidação das leis trabalhistas, a lei trabalhista prevê que um ato lesivo contra a fama ou boa reputação do empregador, seja postando numa rede social, fazendo um comentário no WhatsApp para um grupo muito grande ou aberto, ela pode ensejar uma demissão por justa causa, sim. Agora temos a dúvida do Jaderson Maurício, da Rádio Web Maral, no município Maral, no Rio Grande do Sul. Essa emissora faz parte da Rede Nacional de Rádio. Quando é que a liberdade de expressão na internet vira realmente um crime? Olha, a liberdade de expressão, ela se torna um crime quando ela extrapola o bom senso ou a civilidade, podendo causar uma ofensa, seja por injúria, calúnia, difamação. Esses são os cenários mais comuns que a gente encontra. Então, ela pode se transformar um crime nessas hipóteses. Sendo que a injúria é uma ofensa direta pessoal, é quase um xingamento, uma ofensa direta à pessoa. A calúnia, ela se caracteriza por uma imputação de crime a alguém, você fala que a pessoa cometeu determinado crime e a difamação, ela atinge a honra objetiva, ou seja, perante outras pessoas. Então, a honra da pessoa é manchada perante a coletividade. Então, isso pode ser feito na internet de uma forma muito mais fácil do que era feito antigamente, quando as pessoas não dispunham de meios de comunicação nas suas próprias mãos. E, geralmente, quem são as maiores vítimas desses crimes? Olha, Lilia, as últimas pesquisas apontam que a maioria dos crimes cibernéticos cometidos no Brasil, eles envolvem fraudes financeiras, bancárias. Mas, o número de calúnia, difamação e injúria por meio de redes sociais é muito grande. O que não aumentou muito o número desses crimes foi o marco civil da internet, que por meio de algumas previsões legais, permitem que as redes sociais, por meio do mordo judicial, retirem essas ofensas antes que isso gere um processo criminal. Então, foi isso que não, digamos assim, contribuiu para a não explosão do número de crimes, como calúnia, injúria ou difamação. Já que você citou aqui o marco civil da internet, qual que é a importância dele nesse contexto da liberdade de expressão na web? O marco civil da internet, ele veio como uma reação a projetos de lei que estavam tramitando no Congresso Nacional e que queriam, de certa forma, criminalizar várias atividades da internet. Seja de direitos autorais, seja de opiniões políticas até. Então, o marco civil falou, não, antes de criminalizar a internet, a gente tem que estabelecer as regras civilísticas ou de direito civil que vão reger a internet. Então, o marco civil da internet, uma das coisas mais importantes que ele fez, para que você retire uma determinada opinião da internet, você tem que ter uma ordem judicial para isso. Então, ao mesmo tempo em que a liberdade de expressão é protegida, porque você precisa da ordem judicial, você também dificulta a retirada desses conteúdos. Outra emissora da rede participou. É a Rádio Líder FM, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, representada por Lili Correia. Para a liberdade de expressão na web, existem muitos crimes de calúnia, injúria e difamação. Como que devemos proceder? Agora, a situação da pessoa que sofreu isso, o que ela deve fazer? Bom, a primeira coisa que o telespectador tem que saber é que a ação penal nesses crimes de injúria, calúnia ou difamação tão comuns por meio da internet, ela é uma ação penal privada. Então, cabe à pessoa obter os dados da empresa, endereço e as provas materiais daquele crime, ou seja, seja uma postagem no Facebook, tem que fazer um print, tem que ter um link exatamente de onde aquilo foi postado, para que ele possa ajuizar a ação penal. Caso ele não tenha esses dados, ele pode fazer um boletim de ocorrência, onde então será instalado um inquérito, onde a polícia, no caso, irá investigar para descobrir essas informações. Que penalidades podem ser aplicadas para a pessoa que pratica isso? Olha, Lília, isso é um tema bastante complexo, que foi inclusive objeto de uma CPI dos crimes cibernéticos no ano passado no Congresso Nacional. Iniciativas legislativas onde se pudesse coibir crimes online, porque é realmente muito difícil. O que existe no Brasil hoje são uma série de dispositivos em leis espaças, seja a lei de direitos autorais contra crimes, contra os direitos autorais, na lei antirracismo, e em várias leis você tem isso. Uma lei que ficou famosa foi a lei Carolina Dickmann, onde há uma previsão onde você fala que a invasão de dispositivo de informática, estando ligado ou não à internet, o que é importante, com o objetivo de você obter, adulterar ou destruir dados ou informações de outra pessoa sem a sua autorização, é crime. Mas não existe uma lei que trate especificamente disso. Daí a dificuldade de você encontrar o enquadramento penal dessas atitudes. A Marina Queiroz, de Ribeirão Preto, São Paulo, também quis participar. Vamos conferir. Qual a responsabilidade dos provedores de serviços de internet nesse contexto e dos criadores das ferramentas? Milha, essa é uma das questões mais fundamentais da internet. A luta que se teve desde 1997, quando esse tipo de coisa começou a ser discutida nos Estados Unidos, é até onde vai a responsabilidade dos intermediários da comunicação ou da informação na internet. Ou seja, seja dos provedores de conexão, que são as empresas de telecomunicações, que te dão acesso à internet, seja dos provedores de aplicação, que são ferramentas como Google, Facebook, redes sociais, onde essa informação transita. Se você simplesmente colocasse a responsabilidade em cima das redes sociais ou em cima das empresas de telecomunicações, isso iria inviabilizar a sua atividade. Então, houve várias propostas na época, onde você poderia responsabilizar conjuntamente a pessoa que postou a ofensa e as empresas, as redes sociais, mas o que prevaleceu no entendimento do marco civil foi no sentido de se proteger essas ferramentas intermediárias, para que a culpa não fosse delas e a culpa, então, seria apenas da pessoa que postasse a informação. A única exceção no marco civil da internet é no caso de você postar fotos de nudez ou atos sexuais sem autorização da pessoa, que nesse caso você não precisa da ordem judicial, você pode pedir diretamente à rede social para que aquele conteúdo seja retirado e, caso ela não retire, ela é responsabilizada subsidiariamente, isso tudo sem ordem judicial. Mas, como regra, você tem que ter ordem judicial. Isso acaba protegendo a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas têm reclamado, e já há projetos de lei nesse sentido também na Câmara dos Deputados, de se impedir ou de se facilitar a retirada desses conteúdos na internet. Guilherme, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Lília, a possibilidade dessa participação. E existe um site muito interessante que aprofunda nesses temas que a gente conversou aqui, que é o site do Observatório do Marco Civil da Internet. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-964-570-37 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada.